fala pessoal bem vindo ao canal sempre te ajudando dicas e tutoriais e no vídeo de hoje eu quero deixar uma dica pra vocês aqui é uma dica simples tá mas que muita gente não segue essa dica que é para ajudar você aumentar a durabilidade do seu controle ps2 para você não estragar ele tão facilmente tá porque controle ps2 eu tenho esse daqui mesmo na realidade eu tenho dois controles originais ps2 e a gente sabe que o controle ps2 é cada vez mais raro de encontrar tá muito difícil encontrar ainda mais em bom estado então se você tem um original do ps2 cuide dele tá porque se você estragar pode ser que você não encontre outros tá assim como eu cuido dos meus dois aqui e qual que seria essa dica é um erro que muita gente faz quando para de jogar que é pegar aqui o fio do controle e enrolar no controle tá então você pega o fio aqui parei de jogar vou guardar ele você enrola o filtro no controle aqui guarda é quando você faz isso está aumentando muito a possibilidade do fio do fio quebrar que o por dentro aqui ó e quebrar que por dentro dessa proteção né e os fiozinhos aqui ele pode quebrar e ele quebrando aqui o seu controle já não vai funcionar mais então evita fazer isso de enrolar o fio no controle eu sei que muita gente faz isso tá não só com controle de ps2 mas outros tipos de controle também que o pessoal já fazia isso no passado né então controle que geralmente tem fio tente evitar de você enrolar eu por exemplo quando vou eu parei de jogar que eu faço só coloco controle assim no videogame e pega o fio da maneira que tá aqui só coloco lá embaixo do da ali no estande onde fica o videogame guarda esse guarda assim do controle eu não enrolo ele não faço nada nele para evitar aqui já tem um já está meio enroladíssimo mas é dele mesmo tá aqui ó já é do próprio controle mas aqui principalmente né evita tá e para você cuidar se você tem como eu falei você tem um controle está aqui você tem uma relíquia que tá ficando cada vez mais raro o play 2 já é muito difícil encontrar até com o leitor funcionando é bem raro né então o controle original mesmo é bem difícil também hoje em dia é claro que nos no 4 no 5 no 3 tem controle sem fio aí é mais fácil guardar né não tem que se preocupar com fio né mas esse controle assim que é de play 2 ainda se você quer cuidar dele quer manter como como ele está atualmente funcionando né então evita isso evita de enrolar o fio nele para você poder continuar seu controle original funcionando é porque até tem outras opções de controle para você jogar ps2 né mas é gostoso você jogar no próprio controle dele né no controle original manter lá aquela nostalgia do tempo do ps2 com as peças originais tudo né então é interessante então se você tem um controle é cuide dele nesse sentido passam de vez em quando um pincelzinho para tirar o pó dele né aqui o meu que tá com passei até esses dias já tá fazendo um pouquinho de novo o videogame tá aqui na mesa que eu tô testando aqui no no monitor de computador eu tirei da tv para fazer os testes aqui com esse aparelhinho aqui né então tô fazendo uns testes aí depois no futuro eu quero ver esse outro vídeo para vocês mostrando aqui se der tudo certo no monitor trazendo aqui minha experiência é isso nesse sentido tá então por isso que ele tá aqui em cima da mesa tanto videogame como um dos controles tá pessoal mas seria essa dica tá como eu falei uma dica bem simples é uma dica bem básica aí é mas você tem muita gente que não faz isso muita gente que acaba enrolando não faz essa esse cuidado né do controle acaba enrolando o fio ali e você sem querer você vai estar danificando o seu controle beleza e como é uma coisa rara uma coisa difícil de encontrar hoje em dia se você tem em casa cuide dele tá pessoal cuide aí que não vai ser fácil encontrar outro não ela vai ficar tudo funcionando bonitinho assim é é uma relíquia mesmo tem em casa beleza então fica a dica para vocês um grande abraço até o próximo vídeo valeu